Olá loutos, hoje vou a fazer um vídeo diferente, vou a mim de um almoço, que é um almoço de fim de a perna da natação, e eu vou mostrar um bocadinho do meu, de meado do caminho que eu vou, esperem só um segundo, vou só muito, não é isto pessoal, vou ir, esperem, vou abaixar a câmera, e há uma pessoa a passar, e são alzes novinhas, esta é a mesma coisa, esta é a rua só de 11 milímetros, eu adoro esta casa, vão ver, adoro esta casa pessoal, olha, é o meu caminho, onde vou almoçar, mas eles são um charme de perna, e eu amo futebol, pessoal, amo futebol, e ali uma pessoa a andar com um pãozinho, aqui, mas, o que eu faço, esperem só uns minutos aí, que eu vou parar o vídeo, e vou por outra vez, ok? E aí, vou aqui a sombra, outra vez, e eu vou virar, pronto, ali, atrás desta anzinha, é as prisões das mulheres, abenhecimento prisional das mulheres, e é isso, adinho, e nesta rua também há domínios, no fundo, vão aí a ver, isto aqui é um prédio, uns prédios, também são condomínios, e esta rua, vou a passar em um domínio, amanhã há uma conferência aqui, isto aqui é um jardim, só, então, antes que eu venho lá, eu não tenho aqueles repés de selfies, tem que ser uma mão, ali eu há um domínio, e vou com um domínio, aqui, é um domínio, e então, e ali é um prédio, e isto aqui é fora do meu bairro, parece um bairro, assim, sossegado, parece um bairro, sossegado, em casas, eu adorava morar aqui, porque eu vou, para um ali a ver, eu sou na Angli, como eu disse, assumimos, agradecimento prisional, e para as, para ali, onde vou, nesta direção da Amara, e para as, deste prédios, eu, o Ampo, como vocês já viram, e o Ampo Futebol, e é isso, é a primeira vez que eu ia fazer um vlog, a rua é muito movimenta, não sei se isto é bairro, mas, é muito movimentado, e, é uma rua onde lá ao fundo, são as pistadas, eu também gosto muito, é uma vez, gosto muito, só se, fosse, um, só se, fosse só de raste de chão, ok, agora vou parar mais um bocadinho, e já volto, agora vamos no último prédio, para o restaurante, para vocês, é o meu último prédio, 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 e a sombrinha, de chegar era só da esfera de escrava, ok, ah vamos lá, o epêzinho que estamos, a passar, aqui, Estes são arros que vou agora aqui a passar, é da Móbil Sky, vai sempre cheias de arros. Pessoal, eu não sei se estão a ver uma asa cinzenta e aí os carros estão a passar. Se senta com o fogo encarnado, deixa passar este carro. Onde estão as pessoas? Deixa eu só ver. Onde estão as pessoas? Peço desculpa. E é isso para vocês chegarem lá, fiz uma pequena vlog para o meu canal. Eu espero que gostassem, espero que gostassem. Comentem aí embaixo pessoal, comentem aí embaixo se gostaram ou não. É um vídeo diferente. Espero que gostassem, comentem aí embaixo. Diga lá um like para aqui e se as novas estão lá no cinema, ok? Não se esqueçam e eu espero que gostassem, ok? Beijinhos. Tchau.